Música Fala rapazada e beleza? Wolf X, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Os Aventureiros E bom pessoal, estamos aqui no nosso quarto episódio né Bom, antes de começar Opa, tá tocando um vídeo meu, nem esqueci de pausar Opa, pausei Antes de começar galera, eu queria pedir pra vocês avaliarem o vídeo aí com o seu like, porque é muito importante, beleza? Bom, vamos lá então né O que a gente fez no time do Lanty, começou a fazer a nossa casinha aqui nesse A nossa casinha bonitinha de Jesus O que eu vou fazer agora galera? Eu vou deixar aqui minhas madeiras Vou deixar isso daqui, essas coisinhas aqui Eu vou levar um esquina, não vou não, vou deixar, vou deixar E vou lá mano, eu vou pra cima da galera Eu quero ver como que eles estão, tá ligado? Quero ver como que eles estão Tá dando umas travadas velho, de FPS monstro aqui agora Caraca, calma, 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 calma Uuuuh, cai Beleza, beleza, beleza Fiquei molhado Agora vamos pra lá pra ver onde a galera tá né velho Eles estão mais ou menos Bom galera, já acho que passou o lag aqui Meu computador tá uma bosta mesmo Me desculpem aí por esse lag Mas fazer o que né Ixi, o que aconteceu, ixi Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Iiii, que viadagem é essa aqui no servidor? Aqui é o spawn Bom, então se eles se encontraram Eles estão por aqui, tá ligado? Eles estão por aqui Vamos ver onde que eles estão mais ou menos Calma Calma, deixa eu dar uma olhada por aqui Calma, 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 calma Calma, eu queria encontrar algum deles dois velho, novamente Quero ver se eu encontro a casa do Luiz também velho Eu não sei onde é Galera, olha o caso ali embaixo Olha o caso ali embaixo Eu vou matar ele, eu vou matar ele Calma, 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 calma Ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Oi, Casio Tudo bem com você? Oi Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando Tô brincando, fica de leve Fica de bobs, fica de bobs Fica tranquilo Encontrei o caso Tá, agora deixa eu ver onde que é a casa do Luiz Sai negócio Sai negócio Sai negócio Pelo amor de Deus Nunca te pedi nada Aí, sai Sai, vambora daqui Vambora, vambora, vambora Esse negócio tá tenso, velho Esse negócio tá tenso aqui, velho Calma Eu quero encontrar a casa do Luiz, mano Eu quero encontrar a casa do Luiz Quero ver aonde que é ela Onde que ele tá Onde que ele pensa que ele tá zoeiro Por aqui não é Onde será que ele tá, meu? Onde será que ele tá? Não faço ideia, velho Não faço ideia Eu queria ver a casa dele Tipo, me situar onde que ele tá Mano, se o caso só saiu agora Dessa ravina Meu Deus, velho Meu pai amado Tem uns mob diferentes Que é muito louco Eu vou dar a volta aqui nessa ilha Então pra ver onde que ele tá, velho Na moral Eu vou dar meio que a volta aqui Ver onde que ele tá Mais ou menos Calma, 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 calma Quero encontrar esse lugar onde o Luiz tá, velho Será que ele tá no ar? Acho que não, né, velho Provavelmente não Calma Calma Caraca, velho Será que ele tá pra lá? Vamos atravessar aqui, vai Vamos atravessar aqui E vamos ver se ele tá por lá, velho Eu não faço ideia Aonde que esse cara tá, velho Na moral mesmo Eu não faço ideia Aonde que o Luiz tá Mas eu vou achar Eu vou achar Eu vou achar Calma, tem uma baleia gigante ali Uma baleia gigante ali Eita Mano, essas pedrinhas são muito chatas Elas dão rollback toda hora Mano, por favor Para a pedrinha, mano Mano, alguém tira essas pedrinhas Por favor, pelo amor de Deus Alguém tira essas pedrinhas aqui Mano, coisa chata Ai, achei Olha o Neoblo Olha o Neoblo Ele me viu Ele me viu Ele me viu Vou falar Olá Ele me viu 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 Calma Será que ele vai vir pra cima de mim? Será que ele vai vir pra cima de mim, o Neoblo? Não, não é possível, não Não, não Ele não vai vir, não Eu acho que ele vai sim Deixa eu sair desse deserto, pelo menos Vai Será que ele vai querer me matar, velho? Será que ele vai querer me matar? Que filha da mãe Ele tá vindo Ele vai me matar, será? Calma Oi, Neoblo O que ele vai fazer com essa vara? Ele quer me pescar? Lol Tá, acho que ele não vai me matar agora Tá, tá de boa Ai Que filho da mãe 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 Vou morrer pra ele 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 Tá travando Tá travando Tá travando Tá travando Tá travando O lag Nossa, ele correu Ainda bem, velho Que eu consegui dar uma combada nele, velho Ainda bem, mano Senão eu teria morrido Calma, calma, calma Calma Eu não tô conseguindo Mano Tá complicado esse lag Complicado, velho Complicado O último episódio eu gravei super de boa, velho Agora tá com esse lag infernal, velho Caramba, velho Caraca Eu vou embora daqui, vai Mano 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 Oi, Luiz Será que ele Será que daqui é a casa dele? Será que isso daqui é a casa dele? Não sei se é não, hein Ah, mano Sério isso, Luiz Felipe Ah, eu tô lagado Eu tô lagado Eu tô lagado É a casa dele É a casa dele Essa daqui é a casa dele, galera Então essa daqui é a casa do Luiz No próximo episódio a gente vai invadir essa casa dele Que tenta ir roubar algumas coisinhas dele, velho Fiquem ligados, mano Eu vou tentar tirar esse lag, mano No próximo episódio Porque não dá não, velho Tá travando demais Mas é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, você já sabe Eu vou tentar ir lá de novo Calma Calma Agora eu confio Agora eu confio no coração das cartas Eu quero dar uma olhada se é mesmo, velho Eu acho que é Eu acho que é mesmo, velho Será que é a casa dele mesmo aqui? Será que é mesmo? Eu acho que é a casa dele mesmo aqui, hein Meu Deus Tá morando aqui embaixo, será? Oh my God Mas ok Bom, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Se eu não cheguei like por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais três vídeos no canal Então fiquem super ligados aqui no canal, ok? E é isso aí, galerinha Bom, infelizmente eu tô meio lagado Senão eu teria enfrentado o New Blue e o Luiz Mas hoje não vai dar, galera Então eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Já sabem, like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau